O que o outro apresentador do E.O. esqueceu de falar pra rapaziada é que hoje o programa é inteirinho dedicado a esse CD aqui, O Poder da Transformação. Coletânea organizada e produzida por DJ Um com uma rapaziada que é tanta gente, mas tanta gente que acabou ocupando não um, mas dois programas do nosso E.O. A primeira parte é hoje e eis que a gente começa batendo um papo com o Lino Cris e DJ Dri e na sequência a gente tem aí Maze com Feel So Good. Tô aqui com a rapaziada Lino Cris e DJ Dri mandando ver muito bem e essa família pega fogo mesmo, né mano? Vocês começaram a fazer isso junto, como é que foi o negócio? A gente sempre trabalhou junto desde os quatro anos, assim, nós não pelo fato de ser gêmeos, né, mas a gente sempre teve assim uma ligação musical muito forte, né, uma imandade muito forte. A gente sempre praticamente assim, naturalmente a gente já ouvia black music, né, sempre dos meus antepassados, meus tios, né, curtiam muito, dava muito baile. E aí com o tempo, né, a gente começou a notar que a gente poderia fazer uma coisa mais interessante. Daí a partir dos 13 anos, né, com os metralhos a gente já começou a fazer alguma coisa, né, em pró movimento hip hop e também já sacar que a gente poderia fazer algo melhor, né, profissionalmente falando. O que você acha que são as grandes diferenças dessa época que vocês começaram pro cenário de hoje em dia? Bom, principalmente a gente tem observado que de lá pra cá mudou muita coisa, principalmente lá do musical, o pessoal não acreditava muito que o hip hop ia pra frente. E aqui no Brasil, né, de repente lá nos Estados Unidos tem outra estrutura, sabe, lança muito dinheiro, esse negócio todo. Lá vai pra frente mesmo, os caras, quando criam uma coisa eles vão até não dar mais. E pelo jeito aqui, todo mundo acreditava que não ia pra frente e tal, porque tinha poucos produtores, pouca estrutura naquela época. O pessoal também tinha, não tinha preocupação com letras, bases, esses negócios. Era mais mesmo tirar uma onda mesmo, né. Conseguir fazer uma faixa já era um nosso foco, né. É aquele lance, tipo, gravei um disco. Opa, realizei meu sonho. Acabou, abraço. Certo, entendeu? De lá pra cá mudou muita coisa, o pessoal já tem mais, já tem mais cabeça pra fazer ler, então, vamos preocupar fazer isso aqui e tal. Vamos falar do quê? Isso aqui é importante. Não. Então vamos fazer isso aqui, vamos fazer isso aqui. E base? Ah, vamos pegar um Jorge Ben, coisa que não havia naquela época, entendeu? De repente, vamos pegar um Jorge Ben, um diabão, de repente James Brown, que já... Desde aquela época a gente já ouvia pra caramba, então vamos fazer um som em cima? Vamos. Então, vamos fazer. E assim a gente fazia o lance, até hoje tá todo mundo fazendo o lance, inclusive tem muita gente que já não precisa nem fazer mais isso e tal. Aí é que mudou o lance. Certo. De repente o pessoal usou mais teclado, holds, mais baixo, batidas, sim. Começou se tornar muito mais profissional, né. Não, logicamente, fazendo um merchandising, mas o poder da transformação justamente tem essa proposta. De trazer o pessoal da velha escola, o pessoal que começou a mini-duca, que tá aí tentando já na batalha já faz muito tempo. Trazendo essa velha escola de volta e trazendo o verdadeiro hip-hop de volta. Essa é a concepção. Take it easy, my brother Charlie. É, esse canto falado me cativou de verdade. Pátria pesada, correndo solta, é loucura, é pura, agora ninguém me segura. Eu chamei o pessoal pra me acompanharem nesse som, cantar sozinho não é bom. E queria saber assim, dessa história toda, o que vocês têm de planos pro futuro? Você acha que o CD do Poder da Transformação vai poder facilitar de fazer mais shows conjuntos, o pessoal poder tá abrangendo mais, por ser vários grupos de uma vez, neguinho pode de repente querer levar, em vez de levar um grupo só. Você acha que isso pode ajudar? Como é que é? O Poder da Transformação é esse, é justamente um livro útil ao agradável. Quer dizer, é trazer o pessoal da velha escola de volta. Quer dizer, criar, não criar, né? Firmar a concepção de que o hip-hop são os três elementos. É o break, o rap e o grafite. Um não pode viver sem o outro. Quer dizer, esse é o Poder da Transformação. Esse é o verdadeiro Poder da Transformação. E com certeza o Poder da Transformação vai modificar, vai transformar daqui pra frente tudo que tá aí em relação ao movimento hip-hop. Certo. Queria que vocês deixassem agora uma mensagem pro pessoal que tá vendo vocês no Yo! O Poder da Transformação é agora. Vamos trazer o velho hip-hop de volta. Só aí, Vice, Class.